Que legal ter você aqui! Mantenha-se atualizado, pois toda semana trazemos novos vídeos para você curtir. Então não perca essa oportunidade de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. Sua interação é essencial para nos incentivar a trazer mais conteúdo como este. Junte-se a nós e vamos explorar novas aventuras juntos! No ponto de apoio Rodonaldo, uma breve parada de 20 minutos foi realizada para desembarque e lanche às 5h30 da manhã. Nosso ônibus tem como destino a cidade de Valença, na Bahia. Ônibus equipado com carregador de celular, Wi-Fi, fornecimento de água mineral e uma plataforma elevatória para assegurar acessibilidade a cadeirantes. Então, vamos lá. Mas quem não gosta de um desconto? Compre sua passagem antecipadamente e aproveite preços reduzidos no site da Gontijo, além de ficar de olho nas promoções regulares no site. Garanta a melhor oferta para a sua jornada. Confira o link na descrição do vídeo e garanta a melhor oferta. Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Vamos lá 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 Pedro Canário Vamos lá 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 Ponte sobre o rio Mucuri Itabatã Mucuri, Bahia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Teixeira de Freitas, Bahia Teixeira de Freitas, Bahia Ponto de apoio Gontijo A Gontijo oferece uma parada estratégica para desembarque. Além disso, esse ponto de apoio é ideal para desfrutar de um breve lanche. A permanência será de 20 minutos. A permanência será de 20 minutos. A permanência será de 20 minutos. A permanência será de 20 minutos.